E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E depois... Nossa, o cara fala depois que fecha a boca. Bom, galera, já pelo início épico aqui de Mortal Kombat X, finalmente eu consegui arrumar o jogo. Vocês podem ver aqui. Estou rodando ele a 1080p no Ultra. O jogo está rodando a 60 frames, mas eu estou gravando a 30, como eu já comentei no outro vídeo meu. Minha net é uma porcaria. Não tem como eu gravar o jogo a... Não tem como eu upar para vocês a 60. Na verdade, até tem. O problema que iria acontecer é que eu não iria conseguir postar tantos vídeos como eu quero. Ele falou o quê? Ridículo? Ah, errei! Tiro de uma égua. Como vocês podem ver, os gráficos estão lindos, velho. Na moral. Nossa, mas está fácil, hein? Eu vou ter que aumentar a dificuldade depois. Deixa eu procurar um negócio aqui. Ajuste, lista de golpes. Eu quero ver a cadeirinha lá, aquele golpe que ele dá um monte de chutes. Ataque... Como é que é? Arremesso para frente, para cá e a RLB aprimorar. Ataque rápido. Toco invertido de tigre. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Eita pomba! Olha que pancada, mano! Appellation Mode isso aqui, ó! Não, na moral, olha isso aqui. Achei que ele ia dar o X-Ray, na moral. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu não queria trazer muita coisa para vocês. Não, eu vou fazer mais uma luta. Eu vou dar mais um rematch. Eu queria só trazer uma batalha mesmo no Mortal Kombat. Eu quero mostrar para vocês também como é que ficou o X-Ray. Vamos ver como é que é isso aqui, ó. Um, dois, três, né? Um, dois, três, tamo. Um, dois... É a mesma coisa, não é? Ah, é! O cara dá para pular para cá, né? Esse bagulho aqui, não sei se é coisa... Tem a ver com combo... Eu não estou conseguindo dar... Espera aí... Nossa, velho! Vai apagar agora. Ai, meu pescoço! Nossa, velho! O bagulho é muito real, velho! Já era. Esse aí... Você superestima suas técnicas. Você viu? Nossa, mano, na moral. Esse Mortal Kombat está louco demais, velho! O jogo está rodando aqui a 60 quadros, mas como eu falei para vocês... Ah, ele errou o X-Ray. Cara, eu não estou conseguindo dar... Ah, espera aí. Eu não estou conseguindo dar o golpe lá que ele... Eu não estou conseguindo dar o golpe. Deixa eu pesquisar aqui de novo. Golpes especiais aqui. Chute bicicleta. Para cá, para cá, para cá, B. Beleza, deixa eu ver. Para cá, para cá, para cá, B. Eita, que irado! Aquele golpe... Nossa, mano, é clássico esse golpe, velho. Na moral. Sai daqui. Nossa, ele faz... Parece que ele está fazendo som igual do... É, acabou. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apenas uma breve luta do novo Mortal Kombat X. Bom, eu acho que não tem tanta coisa nova a se mostrar assim, porque... A fabricante do jogo já tinha disponibilizado muitas lutas e... Acho que não foi tão grande assim, mas... Eu vou estar postando vídeo também do modo história. Se você gostou, se inscreva no canal para vídeo de GTA no PC. Se inscreva também. Se quiser recomendar todas as batalhas no Mortal Kombat X ou no Mortal Kombat Complete Edition ou até no Naruto Ultimate Ninja Turma Revolution. Só deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até o próximo vídeo e... Falou! Tchau, 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 tchau.